Olá, aluno! Seja bem-vindo à disciplina de gestão da qualidade, nesse terceiro período de curso técnico de administração. Meu nome é Andréia Quadros e sou responsável por essa disciplina. Atuo como professora do IFES no campus de Barapari desde 2013 e já lecionei em outras instituições de ensino superior desde 2000. Sou graduada em administração, especialista em marketing e gestão empresarial, além de ser mestre em educação, administração e comunicação. Minhas áreas de interesse são marketing, comportamento do consumidor, qualidade, empreendedorismo, pesquisa de marketing, publicidade, propaganda, varejo e trade marketing. Nessa disciplina, você irá aprofundar os conhecimentos sobre qualidade no contexto da gestão e dos negócios. Essa é uma questão de sobrevivência para as organizações, bem como para a satisfação de clientes e consumidores. A disciplina tem também um papel importante na sua formação técnica, pois qualidade, produtividade, competitividade, clientes exigentes e melhoria contínua são palavras que, nos últimos tempos, têm identificado o universo do trabalho e o mundo daqueles que se mantêm, de uma forma ou de outra, envolvidos na produção de bens ou de prestação de serviços. Nesse sentido, consideramos fundamental que os profissionais da área de gestão e negócios desenvolvam habilidades e competências para aplicar os princípios e as ferramentas da qualidade no cotidiano das organizações. Para auxiliar no processo de aprendizagem, você terá acesso a um referencial teórico elaborado, tomando como base uma bibliografia muito específica de gestão da qualidade, que poderá ser encontrada ao final da apostila. Sua participação integral em todas as atividades de nossa disciplina é fundamental e, principalmente, quero reforçar a importância do cumprimento dos prazos. Estude, dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência desse esforço. Eu desejo a você muito sucesso. Um forte abraço! E aí E aí Tchau, tchau.